10-101, Tijucas. Rodovia você vê que está vazia, caminhão muito pouco, praticamente em todo o Brasil, são poucos os caminhos que estão rodando. Só que aqui em Tijucas o pessoal diz que as empresas não estão colaborando muito não. Aqui é uma família de estradeiro, ali tem marido, esposa e filho, todo mundo no trecho. Rapaz, vocês estão dizendo que aqui em Tijucas as empresas não estão colaborando muito, é isso mesmo? É isso mesmo, as empresas grandes não estão colaborando. E o benefício é para eles também, mas não estão colaborando com nada. Quando você fala benefício, você falou uma coisa muito importante, 70% hoje do frete vai para o diesel? Isso, vai para o diesel. Quanto está custando aqui hoje? R$3,60. R$3,60? O litro. O litro. Não dá para carregar? Não. A ideia de vocês, você começou menos tempo, qual é a ideia para você agora? Como é que é aqui? A ideia de vocês, qual é a partir de agora? Parado? Parado, né? Vou permanecer parado em casa para ver o que isso vai resultar, né? O importante é baixar o diesel para a gente poder trabalhar, né? Sobrar mais alguma coisa, né? E qual é o principal apelo? Baixar o diesel, né? Tem que baixar o diesel, né? O diesel é o principal. O principal é o diesel, porque o frete não sobe, né? Se o senhor entrar aqui em Tijucas e ver, a população de motoristas de caminhão é grande. A maioria dos autônomas estão todos parados em casa. Só que a más empresa, que tem vários caminhão, mandaram viajar, mas estão presos nas greves por aí. Só que eles não se manifestaram aqui em Tijucas, sabe? E aí só ficou os autônomos esperando para ver o que é que dá.